Cida como uma das mais importantes, era a mãe de todos os faraós e a responsável junto com seu marido Osíris. O poder mágico atribuído a ela era maior que de todos os outros deuses, sendo dito que Isis protegia o reino de seus inimigos, governava os céus e o mundo natural. A CIDADE NO BRASIL Palmas para ela!